De tanto sorrir, perdeu o medo da tristeza Descobriu como enfrenta seus medos de manhã As dores que sentiu, já não trazem mais beleza De que adianta se vangloriar da derrota matinal De se ordinariar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem melhor Pra quem se importar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem melhor Pra quem se importar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem melhor Pra quem se importar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem melhor Pra quem se importar Teve um dos becks que falou vem aqui e vem correndo Agora que eu ouvi isso, ficou na música E adianta se vangloriar da derrota matinal De se ordinariar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem E aí, a mix tá pronta A gente tava com medo de durar muito tempo 10 minutinhos Deixa eu tirar tudo que tem no master Pra você ouvir como é que fica aqui sem as paradas Primeiro eu vou tirar Esse aberto O aberto que abre como se fosse um MMEA Que eu tô usando aqui Agora eu vou tirar o Lexicon Que é o Reverber Vou tirar o Putec Então agora no master não tem nada E adianta se vangloriar da derrota matinal De se ordinariar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem melhor Pra quem se importar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem melhor Pra quem se importar Vem correndo, venha ver que a vida pode ser bem melhor Bom, a intenção da mesa é essa, cara É você fazer aquela finaleira, sacou? Pegar o que realmente importa ali no negócio E empurrar, né? Pra ele cair do barranco ali É isso que é o mais importante dessa brincadeira toda E é isso aí Não ponham seus celulares em mute Quando vai filmar E acabou